Olá, alunas! Vou ensinar pra vocês como que a gente vai desenvolver a nossa prática com atividade de reciclagem. Estou aqui no Word, todo mundo conhece. Eu vou inserir aquela imagem que eu salvei da minha garrafa, tá? Então, vocês vão ter que desenvolver algum elemento reciclado de vocês, ok? Tá vendo que ela tá bem grande, vai ficar difícil depois eu mexer. Então, eu vou diminuir ela de forma que eu enxergue aqui, tá certo? Pra não ficar mexendo na barra. Vocês estão vendo que eu tô enxergando ela aqui, ó, tá bom? Então, tá aqui a foto. Eu posso fazer tanto em cima da foto quanto do lado. Eu vou fazer do lado, tá? Pra aproveitar esse espaço em branco, ok? Eu posso inserir um texto ou usar o próprio texto do Word. Eu gosto muito de inserir, ó. Inserir caixa de texto. Desenhar caixa de texto. Aparecer esse maizinho. Aí, eu venho aqui, ó, e abro, seguro. Tô segurando com o mouse e tô abrindo essa caixinha aqui. Tá? Aí, eu vou fazer alguma informação. Eu posso fazer o folder. Eu posso fazer um recadinho pra dar pros meus alunos. Eu posso fazer aqui um folheto de divulgação, o que eu quiser. No meu caso, eu quero fazer um material didático para os meus alunos que estão tendo aula online. Tá? Os alunos do Fundamental 1. Então, vamos lá. A importância de reciclar. Primeiro, eu vou escrever o texto, depois eu vou formatar. Tá? Então, vocês podem pesquisar na internet, colocar algum texto pequeno, porque as crianças não aguentam textos muito grandes, né? Então, reciclo. Então, eu vou fazer o texto. Cuidamos assim o lixo, cuidamos da natureza e economizamos, pois deixamos de comprar, comprar aquilo que estamos reciclando. Vale a pena reciclar. A natureza agradece. Então, agora eu vou formatar, ó. Interessante, pra quem não sabe, a gente consegue baixar uns tipos de fonte na internet. Então, eu baixei uma fonte de escrita cursiva, ó. Vou lá na página inicial. Eu baixei uma fonte legal, que caso você esteja trabalhando com suas crianças a questão da escrita. Isso aqui tá tudo maiúsculo, não vale a pena. Então, eu tenho que tirar aqui. A importância... Olha só que legal. A gente consegue, inclusive, fazer com a letrinha do jeito que eles costumam escrever, ó lá. Cursiva, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou transformar tudo aqui em letra cursiva. Esse aqui, que eu gostei. Tá? Diminuímos. Arrumar os assentos. Ó lá. Tá vendo? Então, eu fiz aqui, se eu quiser aumentar um pouquinho aqui pra poder ajustar. Vou ver se eu consigo aumentar a letra mais um pouquinho. Ele vai pra 16, né? Dá se eu tirar aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui a questão do espaçamento entre linhas. Remover espaço. Isso. Vou dar aqui no... Aqui tá muito. Vou dar justificar. Eu quero... Também tirar aqui o espaço que ele expõe a mais. E essas duas frases eu vou centralizar e pôr negrito. Opa! Faltou o vale. Ok? Então, tá bom. Olha, eu ajustei. Eu fiz um tipo um folhetinho, tá vendo? Eu posso trabalhar isso aqui pra pôr no caderno dos alunos. Não tem essa vírgula aqui, não. Eu posso fazer aqui no caderno dos aluninhos. Aí, o que que eu vou fazer? Vocês ficam... Quero ignorar aqui. Ignorar. É... E eu posso... Vamos colocar aqui umas coisinhas legais, ó. Inserir. Formas. Vou pôr uma estrelinha, ó. Tipo um power legal aqui, ó. Reciclado. Ah, eu queria que a letrinha que eu tivesse aqui deitasse também. A letrinha não tá ajudando. Aqui é reciclado. Vamos ver se eu ponho... Os formatados de jeito aqui que fica legal. Amarelinho, assim. Aí. Aí, ó. Tá vendo? Ok. Vamos formatar a letra também. Eu gosto muito da letra areal. Cursiva, tá? A letra maiúscula ajuda. Aqui, ó. Só que aí ela não vai... Vai ficar pequena. E aí, é brincar com... Vamos abrir aqui. Ah, descobrir onde abre. Ok? Aí, a gente pode aproveitar e fazer um joguinho dos três R's, ó. Outra coisa que a gente pode... Vamos lá, inserir. Inserir texto de novo. Desenhar a caixa de texto. Ó, vou colocar aqui no cantinho, na figura, ó. Recicle... Não, eu vou R aqui no músculo. Recicle. Reuse. Reuse. Reduze. Vamos aqui. Os cachorrinhos estão que estão, né? Vou aumentar aqui a letra. Quero uma letra bem grande. Areal Black. Deque. Assim. Aqui. E eu não quero esse fundo branco. Tá vendo? Vou formatar. Vou tirar o contorno. Sem contorno. Vou tirar o preenchimento. Sem preenchimento. Olha lá, ficou só escrita. Não ficou legal? E agora, eu vou mandar pra vocês. Olha que legal. Eu tenho essa ferramenta aqui, chamada ferramenta de captura. Eu amo essa ferramenta. Eu capturo qualquer coisa que tá na cela. Vamos lá. Novo. Aí, vai aparecer de novo esse chavezinho. Vou vir aqui, vou segurar. Eu vou abrir, ó. Olha lá. Posso. Tá salvo. E eu vou salvar como... Vamos lá. Recicle no Word. Tá? Vamos lá. Então, essa é a que a gente fez no Word. Ele fica com essa linha, ó. Tá vendo? Então, é bom a gente clicar aqui com o mouse direito e falar ignorar, ó. Pra não ficar. Mas eu não vou mexer. Vou fazer aquele mesmo. Outro programinha que vocês podem fazer é o Paint. Paint todos os computadores. Tem acessórios do Windows. Aqui no meu, tá aqui, ó. Cadê o meu Paint? Paint. Ok? Aí, eu não consigo pôr textos grandes. Eu consigo mexer só na figura. Tá? Cadê aqui? Arquivo. Abrir. Vou na minha figurinha. Aqui, ó. Ele vai abrir a figura. Enorme, né? Olha só o tamanho dele. Então, você vai cá no cantinho e vão diminuir, ó. Aqui tá 100%. Ó. Ok? Vou deixar assim porque eu preciso de ter uma visão boa. E eu vou agora mexer no desenho. Tá? Então, eu posso colocar texto aqui, ó. Aqui um texto aqui, ó. A letrinha vai... Você vem com o mouse, faz um quadradinho. E escreve. Vou fazer aqueles três R's. Vamos colocar aqui a letra. Vamos, acorda. Vamos lá. Acorda. Vamos lá. Cadê o meu Arial que eu gosto? Arial Black. Arial Black. Vamos pôr um número grande. 18. Vamos pôr mais. 22. Vamos lá. Recicle. Reuse. Reduza. Tá? Tá pequeno ainda, não tá? Olha comparado com o desenho. Vamos ver se a gente consegue selecionar isso aqui, ó. E vamos aumentar. 22. Isso não tem aquela setinha. A gente tem que ir aumentando até ver. 48. Deu. Ó. Tá bom. 48, ó. Tá bom? Recicle, reuse, reduz. Então, agora eu tô colocando informação só no desenho. Tá? É... E aí, agora eu salvo a imagem e ela já vai ter essa alteração. Arquivo, salvar com. Recicle no Paint. Paint. Outra... Outro lugar que dá... Que é muito legal pra você mexer. É no... Ai, gente. Ficou lindo o meu do Word. Vou minimizar aqui. É no PowerPoint. PowerPoint. Tá? Vamos lá pro PowerPoint. Aqui, ó. PowerPoint. Fechou. Tirar os... Deixa eu fechar o meu WhatsApp. Fica dando esses barulhinhos que aí... E em jogo, né? Aqui, ó. Ok. Cadê o meu PowerPoint? O PowerPoint é legal, porque o PowerPoint já vem com fundo. Você pode aproveitar, né? Vamos escolher um fundinho legal. E você pode colocar modelos aqui. Vamos ver se tem alguma coisa com reciclagem. Reciclagem. Já tem os modelinhos. Aí, já tem um fundo que a gente pode pôr nossa figurinha. Não tem. Vamos pôr natureza. 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 Tá vendo? Olha que legal esse aqui, ó. A gente pode aproveitar ele e colocar aqui dentro, ó. Ok, ó. Esse layout da folhinha ficou legal. Aí, ele baixa o modelo. Vai depender do PowerPoint. Mas, se você não tiver, aquele branquinho também serve. Tá? Olha só. Tem vários formatos que ele dá aqui. Olha só. Ó. Né? A gente pode pôr... Aí, Michelle, esse aqui é o meu Camtasia que grava as minhas aulas de PowerPoint. Ele abre automaticamente. Vamos pegar esse aqui que tá legal, ó. Né? Opa! Aí, ele vai desligar. Não faça isso. Não faça isso. Cadê? 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ai, abriu. Nossa. Com o meu Deus, dá nada pra fazer isso. Ele desliga na hora. Então, vamos lá. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos tirar essas fotinhas, né? Del. Vou tirar essa fotinha, vou tirar essa fotinha. Vamos colocar a nossa garrafinha e inserir. Ó, aí pode inserir aqui, ó. Vamos inserir aqui, ó. Minha imagem. Então, vai ficar muito boa aqui. Eu vou colocar a facica aqui. Ok? Ai, que legal. Essa aqui que tá compridinha, que eu acho que é legal colocar o... A garrafinha. Tá vendo? Vamos colocar aquela que a gente já colocou da... Que a gente colocou no pente. Acho que vai ficar legal. Já tem a mensagem lá do reciclo e reuse, né? Aí, ó. Olha lá. Olha lá, que bonitinho! Olha lá, que lindo! E aqui, que foto a gente vai colocar. Ah, gente, eu vou cortar aqui. Princesa. O que que eu vou colocar? Vou pegar um da internet. Vou pegar um da internet. Vamos lá. Mas aí, eu coloquei uma imagem minha, tá? Ah, vamos pôr uma garrafa. Vidro. Vidro. Tempo de reciclagem. Vamos ver aqui, ó. Vidro. Eu vou pegar aqui, ó. Tecido, plástico, vidro. Olha que legal. Isso aqui, que tá mostrando o vidro. Quanto tempo ele vai... Ele demora. Ó, essa aqui, ó. Cadê o vidro? Ó, 4 mil anos. Vou abrir essa imagem e nós vamos pegar só essa do vidro. Olha que legal. Aí, vem a minha ferramenta preferida. Aquele, aquela tesourinha. Ai, eu fechei ela. Ela é um acessório, que é a ferramenta... Eu não vivo sem essa aqui, gente. Ferramenta de captura. Amo ela. Aí, ó. Ela vai abrir aquela tesourinha. Eu vou pegar só essa imagem aqui, ó. Com a ferramenta de captura. Novo. Aí, vem, ó. Ficou com um x, ó. Selecionei. Saí. Ó, ficou só com ele. Eu vou salvar como... Minhas cachorrinhas já estão pedindo comida. Vidro 2. Vamos lá. Aí, vamos lá na nossa imagem do PowerPoint. Vamos lá. Princesa, sossega! Vá para! Aqui, ó. Ai, que bonitinho, gente. Vamos diminuir esse facica. Vamos pôr ele centralizado. Ah, mas apareceu essa dobrinha. Vamos voltar. Deixo. E aqui eu escrevo. É importante termos uma atitude de cuidado com a natureza. Assim, recicle. Ok? Uma frase pequena lá. Não precisa ser muita coisa. Eu vou aumentar um pouquinho a letra. Vê se dá para fazer mais. Aí, ó. Vamos dar uma... Uma cor nela, para poder ela... Cadê um verde escuro? Preto. Aí, ficou mais importante. Ok? Ai, que lindo, meus amores! Agora, eu vou fazer a ferramenta de captura e transformar isso aqui numa imagem para mandar para o meu grupo, que é vocês. Olha lá. Ok? Vou salvar. É... Recicle... Powerpoint. Tá? Pronto. Nós já conseguimos fazer três super rapidinho nesse tempo, que é o trabalho de vocês. Ok? Essa é a prática de vocês. E com isso, vocês estão desenvolvendo habilidades nessas ferramentas, que são muito úteis para a gente postar recadinho para os nossos alunos. Vocês viram as mensagens que eu mandei ontem? É assim que eu fiz. Eu usei a ferramenta de captura, peguei lá o isso, isso, isso. Peguei aquelas meninas pulando e coloquei balãozinho, que tem naquela inserir... Eu fiz no Word aquela do balãozinho, que coloquei lá um Angry Bird lá. Aqui embaixo. Aquela lá eu fiz pelo Word. E depois pus a ferramenta de captura. Assim vocês conseguem fazer muitas coisas lindas e maravilhosas. Meninas, beijão! E essa é a nossa prática da semana. Espero que vocês possam até quinta-feira da semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.